Oi, tão bom te conhecer, tão fácil de querer Triste não te ver por tanto tempo É bom te encontrar, quem sabe ser feliz Com mesma alegria, de novo Mais uma vez O amor te abraça de verdade Coisas do Brasil, coisas do amor Luzes da cidade acendem Do fogo das paixões Um bar a beira-mar, verde azul do rio de janeiro Mais uma vez O amor te abraça de verdade Coisas do Brasil, coisas do amor Luzes da cidade acendem Do fogo das paixões Um bar a beira-mar Triste o ver do rio de janeiro Do fogo das paixões 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 Do fogo das paixões